Começou, 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 começou os testes do Booster 7, mas calma lá que ainda falta bastante coisa. O que que rola nos últimos dias em Starbase? Se você não assistiu a atualização do Starship, assista, senão a gente vai complementando aqui também as coisas caso você já tenha visto. O Booster 7 foi para o pad de lançamento, né? Então ele foi colocado primeiramente ali no pad orbital, fizeram um teste de abastecimento nele, não foi uma baita pressurização, só basicamente preencher os tanques e beleza. Aí eles tiraram ele ali do pad orbital e botaram ele numa estrutura separada, que é o simulador antigo simulador de empuxo ali, o simulador de teste estrutural. Esse é um nome bonito, tá? Então, o que que vai acontecer ali? Eles já começaram a fazer alguns testes pneumáticos, que são testes relacionados ao procedimento de abastecimento para valer mesmo, para pressurizar, e também testes em temperatura ambiente, tá bom? Então eles vão lá, preenchem o Super Heavy com nitrogênio gasoso e dão uma leve pressurizada nele, beleza. Então, tanto que dessa foto que vocês estão vendo é um depress, que chama uma despressurização, relacionada ao fim do teste. Depois disso, eles já fizeram um teste criogênico para valer, tá? Não foi o melhor teste que eles poderiam fazer, ainda não, porque, pelo amor de Deus, dá um desconto, não é assim que funciona, né? Então, aos poucos, eles vão aumentando essa pressurização e vão chegando a níveis de voo, tá? Lembrando que a pressurização de voo geralmente é na casa das oito atmosferas, tá? Então aqui já tem uma foto dele pressurizado mesmo, do Booster 7 pressurizado, pelo menos no tanque de oxigênio ali na parte inferior. Significa que o Super Heavy está pronto? Não. O que eles vão fazer? Eles vão pegar esse Super Heavy depois, eles vão desabastecer, vão ver depois que estiver tudo ok, e eles vão colocar ele provavelmente para testar a compressão dele. O que eles vão fazer? Pensa um amassador de latinha, todo mundo já viu um amassador de latinha, pelo menos eu acredito que sim. Pega a latinha e, pumba, aperta aqui, tá? E aí ela amassa. Então o que eles vão fazer? Eles vão, na parte de baixo, eles vão apertar o Booster para cima e na parte de cima eles vão travar ele. Isso se mantiver como era anteriormente. Vamos ver se vai ser isso mesmo, ao que tudo indica sim. E eles pressurizam o Starship e apertam o Super Heavy e apertam ele como se estivesse simulando o momento do lançamento, tá? Isso é um teste para soldas, para os tanques, para tudo que você pode imaginar ali, do domo inferior, o disco de empuxo e por aí vai, todas as peças que compõem essa parte estrutural. Depois disso, aí que eles vão começar a colocar os motores, se eles já tiverem todos os motores. Na minha opinião, eles devem ter já mais ou menos a quantidade de motores para colocar na parte central, que são os três motores centrais, e os externos ainda, aí são bem mais motores. Então eles provavelmente vão esperar um pouco mais. A SpaceX falou que está produzindo cerca de um motor por dia, já um pouquinho a coisa mais de tempo, né? Um pouquinho mais de um dia, o que é um ritmo muito bom, mas não é certeza que todos esses motores estão operacionais, estão perfeitos e tudo mais. Então cabe a gente ficar de olho, como sempre. Infelizmente o Space Orbit não tem mais nenhum acesso a nenhuma câmera para a gente acompanhar esses testes criogênicos ao vivo. Dá para acompanhar pelo canal do NASA Space Flight e tal, mas não podemos retransmitir. Infelizmente eu tentei com todos eles, eu negociei com uma galera, mas infelizmente eu não consegui nem pagando, oferecendo pagar. E conseguir uma câmera não nem um pouco fácil, eu sei, porque eu já quase consegui e não rolou. Mas a gente está acompanhando, estamos de olho aqui. Tendo teste estático, a gente vai acompanhar dentro do que a gente puder e vai trazer a maior quantidade de informações para vocês, porque vocês merecem, vocês não têm nada de diferente de nenhuma outra pessoa, vocês têm direito à informação de qualidade relacionada ao maior foguete de todos os tempos. Você acha que o B7 é a melhor escolha que a SpaceX poderia fazer? Acha que o B5 poderia ter sido melhor? A gente quer saber, porque afinal a SpaceX saltou ali de modelo e as coisas são bem diferentes. A gente vai comentar alguma dessas diferenças ainda no episódio de hoje.